Música Então darei um dei Da lua cheia eu sei Uma saudade imensa Vagando em pé se ouvir Vestido de incertidão Na mão direita Nossa Dois Olha a lua Lança acender a mar A lua Descansa meu caminhar Se olhar e Festa se fez Fiz Lembrando a ser esta Que o dia eu fiz Por onde for Quero ser seu Já me fiz Aquela por não sabe E esta terra Este é porque querer A gente jamais termina Meu caminhar Só a mão me ensina Onde vou chegar Por onde for Quero ser seu Pá Rodei de roda Andei Dançar a morte Eu sei Cansei de ser Sozinho Quero ser cantado Segue Meu namorado Errei Nas lendas do caminho Onde andei No passo da estrada Só faço Amado Tenho a minha Amada Me acompanhar E de longe Levas Cantando Eu vi Vou Não faço Trembro Eu sou Mesmo Assim Por onde for Quero ser Seu Pá Já me fiz Aquela Por não sabe E esta terra Este é meu Pequê E jamais termina Meu caminhar Só a mão me ensina Onde vou chegar Por onde for Quero ser Seu Pá No passo da estrada Só faço Amado Tenho a minha Amada Me acompanhar E de longe Levas Cantando Eu vi Vou Não faço Trembro Eu sou Mesmo Assim Por onde for Quero ser Seu Pá Já me fiz Aquela Por não sabe E esta terra Este é meu Pequê E jamais termina Meu caminhar Só a mão me ensina Onde vou chegar Por onde for Quero ser Seu Pá Que É Seu Seu Pá Quero ser